Muito bem, então vamos fazer aqui um tour pelas funcionalidades do módulo Nota Fiscal Eletrônica Sprint Backlog 02. Lembrando que o pré-requisito para esse módulo é o Sprint Backlog 01, que já está disponível lá no site t2ti.com. Bom, então, aqui nós temos aí a emissão da NFE, que nós vamos visualizar alguns dos recursos que foram implementados, alguns dos recursos. Eu vou aqui emitir uma nova nota, selecionar aqui uma operação fiscal, vou informar também o destinatário dessa nota e vou inserir produtos. No caso aqui, uma unidade desse produto, vou salvar, ok, a nota já foi salva com sucesso. Então agora eu vou, na verdade os produtos já foram incluídos, já tinham sido incluídos com sucesso e agora eu salvei a nota, tá. Eu vou selecionar aqui então o certificado, ok, então aqui já tem o certificado. Vou fazer o upload desse certificado para o servidor. Ok, o certificado foi carregado com sucesso lá no servidor. Agora então é possível enviar a nota. Vamos aguardar os procedimentos. Ok, a NFE foi enviada com sucesso, tá. Então se nós viermos aqui no site da Cefaz Rio Grande do Sul. Eu vou aqui em documentos fiscais e eletrônicos, nota fiscal e eletrônica. Consultas NFE, consultas NFE, consultar aqui uma nota completa. Vou colocar aqui a chave de acesso e o dígito dela 1. Avançar, aqui está o número da nota 108, tá, que é a nota que foi emitida aqui, ó, número 108, tá. Temos aí as informações da nota, como o emitente, o destinatário, temos aqui os dados do emitente, os dados do destinatário, os produtos, os serviços, os totais, entre outros, tá. E aqui nós temos aqui, ó, a situação, autorização de uso, tá. Então a NFE foi autorizada aqui no ambiente de homologação, ok. Bom, então depois que o usuário emite essa nota, envia essa nota, então será possível imprimir o DANF, tá. Ao imprimir o DANF, o sistema vai realizar o download do mesmo e aqui o usuário pode abrir e imprimir esse DANF, tá. Uma das funcionalidades que foram implementadas aqui é com a reimpressão, tá, relacionada à reimpressão do DANF, tá. Então para ter um pouco mais de segurança, se o usuário resolver reimprimir esse DANF, será necessário, é, informar aqui uma justificativa, tá. Depois que informar essa justificativa, será aberto novamente para impressão, ok. Então essa é uma das funcionalidades que foram desenvolvidas aqui nesse Sprint Backlog 02, tá. Temos aqui também a geração da etiqueta, no caso aqui o sistema vai gerar uma etiqueta, tá, uma caixa de embarque, tá. Aqui temos a imagem que é fornecida pelo usuário, a descrição, no caso produtos diversos, conteúdo, a quantidade e aqui nesse código de barra nós estamos definindo o número da NFE, tá. Temos aqui também, tá, temos aqui também a carta de correção, ok. Nessa carta de correção, então o usuário aqui vai informar um texto qualquer, tá, vou colocar aqui carta de correção do projeto T2TI ERP 2.0 Java Web. Vou enviar essa carta de correção, ok. Essa carta foi enviada, tá, o lote foi processado e o evento registrado e vinculado à NFE. Se nós podemos consultar aqui na página da Cefaz novamente, aqui nós temos agora um evento carta de correção eletrônica, ok. Onde nós temos aqui os detalhes dessa carta e aqui o texto da carta de correção, ok. Bom, é... Temos aqui também um envio de e-mail, essa aí nós já vimos lá no Sprint Backlog 01, tá. Outra funcionalidade aqui é com relação à inutilização dos números da NFE, tá. Então o usuário vai informar aqui um número inicial, um número final, a justificativa, é... Número não utilizado para emissão da NFE. Utilização autorizada, tá. Aqui será mostrado então o resultado. Aqui eu tenho que informar novamente o certificado. Fazer aqui o upload. Informar a senha do mesmo. Ok. Agora eu posso então inutilizar esse número, tá. Aqui ocorreu uma rejeição, porque esse número 100, ele já foi utilizado, tá. Lá no ambiente, nós estamos aqui utilizando o ambiente de homologação, tá. E esse número 100 aqui, ele já foi utilizado para autorização de uma NFE, tá. Então por isso que foi, que houve aqui essa rejeição, tá. Então aqui o procedimento não foi realizado. Mas caso seja utilizado aqui um número que não tenha sido utilizado, que não tenha sido emitido uma NFE, iria ser autorizada então esta inutilização, ok. Bom, então é isso. Então essas são as funcionalidades aqui, algumas das funcionalidades aqui do Sprint Backlog 02 da nota fiscal eletrônica. Bom, então vamos lá.